Babau da Cunhé de Pau! O caboclo foi preso suspeito de matar o próprio filho no bairro Santa Maria da Codipe, Zona Norte Teresina. O diabo é isso aí, Leilani? Segundo informações da... Foi não, foi? Segundo a Leilani falou, diz que tem o negócio da cachaça pelo meio, né? Ah! Segundo informações da polícia militar, o caso ocorreu quando o suspeito Francisco Nunes Rocha chegou em casa, cheio da cruel, embriagado, chamando cachorro de caixa e urubu de melouro. E aí decidiu uma facada no filho de 16 anos. Foi na virilha, foi, Leilani? Filho de 16 anos, identificado como cristiano. Olha aí, olha aí o que é que o diabo da cachaça faz. Você tá vendo aí, né? O que é que a cachaça não faz? Destrói famílias, modifica a ação de pessoas, afasta você do núcleo de amizade, porque tem cara que quando bebe é antipático, quer brigar, quer bater na mulher. Esse aí matou o filho. Que tristeza. Que notícia triste de se dar. Que notícia horrível. Pra se começar o programa. Mas tá aí, ó. Tristeza, né? Tudo por conta do diabo da cachaça. É. Vai morrer de remorso. Ninguém sabe também. Eu não sei como é que ele tá o coração dele lá. Ninguém sabe. Porque às vezes pensa uma coisa e é outra. Ele se deu conta do que fez, segundo a Leilani me passou aqui, depois que foi pra central de flagrantes. Tem gente que inclusive bate o carro e nem lembra. Cachaça, zona doida. Cachaça, moada. Ó, vem essa triste reportagem aí com o repórter ponto 50. Sua munição é informação. Ponto 50 na tela do pancadão. Lasca a bala, ponto 50. Santa Maria, zona norte de Teresina, aqui na rua, aconteceu um crime bárbaro. Uma verdadeira tragédia. Essas marcas de sangue são do jovem Cristiano, de apenas 16 anos. Aqui nessa casa simples, número 2836, o seu Francisco, pai do Cristiano, adentrou a residência. Quando voltou de lá, já voltou com a faca na mão. Sem nenhum motivo aparente, deferiu um golpe de arma branca na verídia de seu próprio filho. Ele ainda foi encaminhado por um vizinho até o hospital da região. Lá teve o atendimento e ele seria transferido até o HUT. Porém, durante o trajeto, ele não resistiu e veio a óbito. Minutos após, os policiais da ROCAM começaram uma intensa procura por ele na região. A guarnição se deslocou até a residência da mãe dele, do acusado, e lá ele se encontrava e a gente realizou a prisão e conduzimos aqui até a central de Pragana. Segundo ele mesmo, e a própria mãe da vítima, a sua esposa, informou que quando ele faz o uso da bebida alcoólica, ele ficou alterado. E com isso, ele sempre entrava em discussão com o filho. A gente já era corriqueiro a discussão entre os dois. Exatamente. E aí, quando foi hoje, aconteceu essa tragédia, este fato. No efeito da bebida, ele realmente, talvez lá no momento, não se deu fé da gravidade da situação. E aqui já na central de Fragrantes, ele já começou a perceber a besteira, a tragédia que ele fez. Anderson, como se deu essa situação aí nessa noite de ontem? Foi tudo de repente. Ele pegou, o pai dele surtou lá e furou ele. Antes disso, teria tido alguma briga entre o pai e o filho? Não. Não tinha briga, nós estávamos todos felizes lá na cadeia. O Cristiano era um rapaz calmo? Como é que ele era? Calmo, gente boa, todo mundo conhece ele e sabe. E aí, o pai dele pegou a faca, não disse nada, apenas referiu o golpe contra ele. O rapaz, ele já estava planejando tudo, para ele furar na viria do menino. Porque ele não pode ver o menino, entra em mim, me abraçava, me pedia as coisas, ele já ficava com coisa, com o menino, comigo. Com o Cristiano, ele sempre foi dessa forma agressivo com ele? Tinha uma mágoa dele, raiva dele, algum tipo? sempre era assim, bruto com o menino. Porque pudesse na cadeia, ele tem que pagar, quem está aqui nessa terra, ele paga. Ele tem que pudesse ser na cadeia. É mais uma que você acompanha pelas vezes do Repórter Ponto 50 para a TV. Antena 10. Pois é, rapaz, que cara irresponsável. Tirou a vida do próprio sangue, né? 16 anos, o jovem, tanta coisa aí para viver, entendeu? E aí o cara faz um negócio desse por conta do diabo da bebida. A bebida alcoólica que vem destruindo famílias, fazendo o pai matar um filho, o filho matar pai, o cara brigar com a mulher, esculhambar, esculhambar com as pessoas, não sabe beber, não bebe, porra. Então, bebe amarrado, embriagado, rapaz. Aí, agora, como é que vai ser daqui para frente? Hein? Vai pegar uma cadeiazona, viu? E é arriscada, negada, lá dentro da cadeia sem revoltar quando souber do caso, né? E até fazer aí armar uma uma arapuca para ele, né? Isso acontece há muito. Ah, vocês sabem disso, isso acontece, as pessoas, até os bandidos se revoltam com certas ações aí irresponsáveis, de tamanho e responsabilidade, como este, este homem aí fez com o próprio filho, rapaz. E agora, acabou a cachaça, passou efeito, perdeu um filho de uma forma cruel, é assassino, é homicida, vai responder seriamente pelo crime que cometeu. Aqui na terra, e ainda tem um juizão lá em cima, né? É, o rei dos reis que vai julgar ele também pelo crime que ele cometeu. Queira Deus, ele não vá lá para a terra do pé de bode, né? E a galera, a galera que fala um negócio desse aí, a galera que se mata ou mata um filho, não pode ficar perto do homem não, lá no reino do homem não. Desce para o pé de bode, é as almas que vão descer lá para o Marmorin!